Olá, boa noite. O TN começa agora e você vai ver em destaque na edição de hoje. Homem é preso suspeito de abusar da própria filha. A violência teria começado em 2015, quando a menina tinha apenas 13 anos de idade. Carro é incendiado após sequestro relâmpago no norte do estado. Espírito Santo registra 17 casos de feminicídio de janeiro a julho deste ano. Maconha do Paraguai apreendida em Vila Velha. Mais de 100 quilos da droga foram encontrados em uma casa. E data marcada para o início das obras de restauração da segunda ponte. Os trabalhos devem começar na semana que vem. Tudo isso e muito mais agora no TN2. Um homem foi preso, acusado de violentar a própria filha. O suspeito estava sendo procurado pela polícia há um ano e por pouco não foi morto pelos vizinhos, que descobriram o crime. Os abusos começaram quando a menina tinha 13 anos de idade. O pai dela, suspeito de ser o autor do crime, esperava a oportunidade de ficar sozinho em casa para molestar a filha. Depois que ela completou 15 anos, o homem obrigava a menina a assistir filmes pornográficos e passou a ter relações sexuais com a garota. A mãe não sabia dos abusos. O pai trabalhava por escala e em certos momentos ele ficava sozinho com a vítima, porque ela estudava em um período e no outro período, quando a escala dele batia, ela acabava encontrando, ficando com ele em casa e os outros dois irmãos no período escolar. E era nesse momento, então, em que ele ficava sozinho com o adolescente, que ele praticava os abusos. O suspeito é este da foto. Tem 37 anos. Ele sofreu uma tentativa de homicídio no começo de 2018. Moradores do bairro em que a família vivia descobriram os abusos e tentaram matar ele. Esse fato, então, chegou ao conhecimento dos moradores do bairro em que ela residia e, a partir daí, então, as pessoas ligadas ao tráfico de drogas tentaram, em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2018, foram até a residência desse cidadão e tentaram matá-lo. Ele sobreviveu, mas ficou claro que aquela tentativa de homicídio tinha como origem o estupro da filha. A menina que sofreu os abusos não denunciou o pai por medo de a irmã também sofrer com a violência sexual. O homem trabalhava como operador de produção. Ele estava foragido há mais de um ano. Ele foi recolhido no presídio estadual de Vila Velha 5, lá no complexo penitenciário do Churi, e vai estar sujeito a uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. E nós temos a certeza que, pelas provas que foram produzidas, certamente ele será condenado. Uma família foi feita refém e sequestrada por bandidos durante um assalto no norte do estado. Os bandidos estavam nesse veículo, que foi incendiado pouco depois do assalto. O crime aconteceu na zona rural de Linhares. As vítimas foram rendidas por quatro criminosos encapuzados e fortemente armados. Entre elas estava uma criança. A família foi levada na carroceria do carro e abandonada numa estrada de chão. A polícia foi acionada e fez buscas pela região, mas os bandidos conseguiram fugir. 17 casos de feminicídio foram registrados aqui no estado este ano. E hoje, uma idosa morreu após ficar internada, vítima de agressão. Maria Marta Monteiro Cardoso morreu após ter ficado três dias internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A suspeita é que a morte seja em decorrência de agressões sofridas pela vítima. De acordo com a Polícia Civil, o corpo da mulher foi encaminhado ao Departamento Médico Legal e vai passar por exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte. Os pedidos de socorro teriam acontecido durante a noite. A mulher foi socorrida pelo neto. Roberto é casado com Dona Maria há 30 anos. Ele contou que estava dormindo e não viu o que aconteceu. O senhor agrediu a sua escola? Não, aí que eu estou falando com a senhora. Se eu estivesse aqui dentro de casa, eu escutava o barulho dela gritando e tudo. E o senhor levou dois dias para sentir falta dela? É porque eu perguntei o menino ainda. Se não? Se não, ia ficar mais dia ainda. Pós a gente não se via mesmo. Quer dizer, ela ficava... Tem a vez que quando ela chegava cedo, a gente se via. Mas tem a ver que ela só saia do bala de manhã, às 7 horas, 8 horas. Outro caso que chamou a atenção nesta semana foi o de uma prisão ocorrida em Vila Velha durante a Operação Marias. De acordo com a polícia, um homem detido teria afirmado que mataria a esposa e a enterraria numa cova que já teria sido aberta. Foi até a casa, a residência que ela estava morando na semana passada. Entrou de maneira sorrateira, a agrediu fisicamente, a lesionou bastante e ameaçou ela o tempo inteiro falando que iria matá-la. E que, inclusive, já havia cavado a cova dela. De acordo com a Polícia Civil, nos seis primeiros meses deste ano, foram registrados quase 5 mil boletins de ocorrências nas delegacias da Mulher da Grande Vitória. Pedido de medidas protetivas foram mais de 3 mil. 17 casos de feminicídio, que são crimes relacionados à violência doméstica no âmbito familiar, foram registrados. Contra 20 casos no mesmo período do ano passado. Já dentro da Operação Marias, foram 847 prisões. De acordo com a coordenadora da Gerência de Proteção à Mulher, os resultados refletem a participação da sociedade e das vítimas em denunciar casos de violência. O novo Atlas da Violência de até 2017, o Espírito Santo, hoje, ocupa a sétima posição em relação à violência contra a mulher. Já estivemos numa posição bem ruim, de primeiro e segundo colocado, mas ainda existe um trabalho bem intenso a ser feito, principalmente de educação, em relação à violência contra a mulher. Bom, denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em qualquer delegacia. Sobre o caso da Maria Marta, segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso até o momento. E em Vila Velha, mais um caso de violência contra a mulher foi registrado agora à tarde. A vítima, de 34 anos, foi espancada com golpes de pé de cabra pelo ex-namorado, um motoboy que não aceita o fim do relacionamento. Ela foi socorrida e o suspeito fugiu. Mais detalhes você vai ver amanhã no TN1. Agora, olha só que absurdo. Uma aposentada foi atingida por uma bala perdida dentro de casa em Vila Velha. O tiro atravessou o vidro da janela da sala, rasgou a cortina e atingiu o ombro da vítima. A aposentada, de 43 anos, estava dormindo quando foi atingida pelo disparo. O caso aconteceu em Cobilândia. A vítima foi levada ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde foi medicada e recebeu alta. Ainda de acordo com a polícia, outros disparos foram efetuados contra a residência. Só que até o momento, nenhum suspeito foi preso. Maconha do Paraguai e com selo de qualidade ainda. Pelo menos 100 quilos do entorpecente foram encontrados pela polícia em Vila Velha. Uma pessoa foi presa. A droga estava enterrada no quintal de uma casa. Ela servia como base de operações da quadrilha. Antes de achar os 106 quilos de maconha dentro da residência, a polícia só havia encontrado duas balanças de precisão e materiais para o embalo do entorpecente. Mas o forte cheiro da droga chamou a atenção dos policiais. Diante do forte cheiro de maconha que havia dentro da residência, mas o material para o embalo, as balanças de precisão, os policiais desconfiaram que a droga estaria próxima ali da casa. Após perceberem que o terreno estava mexido, os policiais desconfiaram que poderia estar enterrada a substância entorpecente. Após cavar, eles identificaram tonéis com tabletes de maconha enterrados. O homem preso em flagrante é Emerson Henrique Miguel, de 24 anos. No momento da abordagem, ele estava em um supermercado. Levava dois quilos de maconha para outro traficante da região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele não assumiu que a droga era dele, que a droga encontrada na base era dele, mas ele admitiu que estava entregando aqueles dois tabletes de maconha, que aproximadamente pesavam dois quilos, para um outro traficante. Segundo a polícia, essa maconha apreendida é de origem internacional. Nesta época do ano, de julho até dezembro, existe um aumento no transporte de drogas vindas principalmente do Paraguai. E os traficantes usam até selo de qualidade no produto. Ela tem um aumento significativo por quê? Nós sabemos que os países que fazem fronteira com o Brasil, principalmente o Paraguai, há um escoamento dessa substância entorpecente. Então, muita dessa substância começa a adentrar no Brasil. Então, muitos estados começam a fazer grandes apreensões dessa substância. A polícia já identificou mais dois homens que fazem parte da quadrilha. A investigação ainda está sendo desenvolvida para que outros indivíduos, caso sejam identificados, também sejam responsabilizados pelo material. O delegado-chefe de narcóticos afirma que as apreensões vão continuar. Com essa apreensão, outras vão ocorrer, inclusive já ocorreram, que nós vamos divulgar posteriormente. E o trabalho continua muito atento agora a essa substância e tirar de circulação esses traficantes que causam tanto prejuízo às pessoas. No sul do estado, a polícia apreendeu mais de 20 mil cigarros sem nota fiscal. A mercadoria foi encontrada durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Itapemirim. Os cigarros estavam em um carro que foi parado pelos policiais. Os produtos eram trazidos do Paraguai. Também foram apreendidos mais de 1.200 pacotes de fumo de rolo, isqueiros e papel de seda. O condutor admitiu aos policiais que os produtos estavam sem nota fiscal porque, assim, seriam vendidos por um preço mais barato. A seguir, você vai ver que as obras de reparos da segunda ponte começam no próximo mês. Você vê agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Já está no Espírito Santo a equipe da Força Nacional que vai atuar em Cariacica. São 100 homens e mulheres que devem ficar aqui no estado por pelo menos 180 dias. A tropa vai dar apoio às polícias civil e militar, fazendo patrulhamento nos bairros. A vinda da Força Nacional faz parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade do Governo Federal. O objetivo é reduzir os índices de homicídios. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 e 2017. As obras de manutenção anunciadas para a segunda ponte vão começar em setembro. O valor calculado é de mais de 6 milhões de reais. Em 40 anos, essa será a primeira reforma na ponte. As rachaduras, ferragens expostas e o desgaste do concreto na segunda ponte denunciam a necessidade de obras no local. Muito bom, está precisando mesmo, né? Eu acho muito importante, muito importante. A gente fica com medo de passar ali, né? A ordem de serviço para a realização de obras na ponte será assinada na próxima semana. Já o início dos trabalhos deve acontecer na primeira quinzena de setembro. As obras vão acontecer na parte seca da ponte, entre as alças de Jardim América e Avenida Carlos Lindenberg. Nós vamos iniciar pela parte de baixo, fazendo todo o recobrimento de ferragem, de armadura, depois nós vamos para cima, no guarda-corpo, temos que fazer muito recobrimento de armadura também. E depois vamos finalizar com a substituição do pavimento. Vamos fazer uma fresagem, ou seja, tem aquela máquina que roda, arranca o pavimento velho e ao mesmo tempo coloca o pavimento novo. A outra parte sobre o mar também deve receber manutenção. Segundo o DENIT, o projeto prevê limpeza do concreto, substituição de armaduras danificadas, recuperação e substituição das juntas de dilatação, entre outros. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, desde que foi construída há 40 anos, esta é a primeira vez que a segunda ponte irá receber obras de manutenção. Ou seja, os trabalhos que serão realizados aqui a partir de setembro não estão direcionados à parte estrutural, que segundo o DER está intacta. Nós vamos fazer esse trabalho de pavimento, somente o de pavimento, fazer durante a madrugada, para que a gente não tenha problema de paralisação da ponte. Expectativa é que a obra seja concluída em seis meses. Já as obras no trecho de competência do DENIT devem ficar prontas em 12 meses e podem comprometer o trânsito. Tempo nublado, com chuva em alguns momentos e dias mais frescos. Essa variação brusca de temperatura pode aumentar o risco de doenças respiratórias. Vamos ver. É só o tempo mudar e começar aquele ventinho frio que muitas pessoas sentem a famosa dor de garganta. Ela é sintoma de algo mais sério, como inflamação nas amígdalas ou na laringe. A Marli sofre com o problema há muito tempo. Com o tempo a gente acostuma. Agora, já sei, essa época do ano, chegou julho, julho, começa a esfriar, eu já tenho que me preparar para isso. Ela não tem outros sintomas da gripe. Sofre só com a dor na garganta. Começa com um arranhadinho simples e depois piora. Primeiramente começa a coçar, depois começa a doer, aí eu sinto logo uma secreção e pronto, aí já sei que tem que passar a tomar o remédio. É alergia mesmo, alergia. Mudou o clima, mudou, isso acontece, eu já sei. O frio de fato diminui a defesa do organismo, deixando as pessoas mais vulneráveis aos vírus e bactérias. E o doutor alerta, ficar em ambientes fechados e não lavar as mãos são convites para a dor de garganta. O ideal é que você não ficasse em ambientes fechados, mas nem tudo. As escolas, não tem jeito de ficar totalmente fechado. Nos shoppings, nos ônibus, é claro que nos ônibus, se você puder abrir a janela para ventilar, seria melhor. E o cuidado com as mãos, né? É você lavar as mãos, é você não passar a mão. A pessoa geralmente espirra como? Põe a mão no nariz. Como é que ele tosse? Põe a mão na boca. Depois ele cumprimenta outra pessoa. Isso aí é uma maneira de transmissão do vírus. Muitas pessoas reclamam que tomaram a vacina contra a gripe e mesmo assim estão com sintomas da doença. O doutor explica que, na verdade, é um resfriado. A vacinação, na verdade, isso aí as pessoas não entendem muito bem, ela é eficaz para a influenza, para a gripe, no sentido da palavra. Para o resfriado comum, o seu valor é muito pequeno. Por isso que as pessoas falam, eu vacinei e estou gripado. Na verdade, ele está com a rinofaringídea do vírus do resfriado comum. E essa vacinação teria um efeito pequeno. A Marli tenta evitar o choque de temperatura e recorre à famosa pastilha para aliviar a dor. Eu tento evitar estar em um ambiente quente e sair da friagem de imediato. Tomo vitamina C, tomo chazinhos caseiros, pastilha, mas não é de uma hora para a outra que melhora, não. Persiste. É, tem que se cuidar, né? Está certíssima. No próximo bloco, o Vila Velha está definindo as regras para o uso de patinetes elétricos. Você fica agora com imagens ao vivo da ponte de Camburi. A gente volta já já. Patinetes elétricos vão estar disponíveis a partir do mês que vem em Vila Velha. Mas será proibido usar o equipamento no calçadão e nas calçadas. Vamos ver na reportagem. Mochila, capacete, tornozeleira, tudo pronto para mais um serviço na rua. João e o amigo trabalham com instalação de internet. E para sair da empresa, rumo à casa do cliente é só assim, de patinete. Mais fácil, mais prático, é ecológico também, consigo colocar em qualquer lugar. Vou comigo até dentro da casa do cliente, às vezes. Legal, né? E com patinete não tem aquela de pegar o carro, enfrentar engarrafamento, dificuldade para estacionar, enfim. A empresa que fica em Vila Velha adotou os patinetes elétricos cerca de um ano atrás. São 15 equipamentos, o que gerou agilidade no serviço e maior economia. Porque, claro, um patinete desse é infinitamente mais barato que um carro, né? Nem mais em conta. Então a empresa pensou nisso também, em relação ao custo, né? Que é bem menor. E essa agilidade também, além de ser sustentável, né? Não polui o ambiente nem nada. Essa empresa está fazendo a mesma coisa que a prefeitura do município quer fazer. Disponibilizar o equipamento para o uso. No caso da administração pública, já está tudo certo com a empresa fornecedora. O uso compartilhado de patinetes está previsto para começar agora, no dia 1º de setembro. Serão 300 equipamentos aqui na cidade. E para regulamentar o uso, existem algumas regrinhas do que pode e do que não pode. Por exemplo, andar nas calçadas e calçadões vai ser proibido. Só vai poder usar os patinetes pessoas de 16 anos para cima. Ciclovias, ciclofaixas e ruas de bairro. Não pode circular mais de uma pessoa no patinete. Não pode circular com animais. Não pode crianças menores de 16 anos. Ninguém nega que essa é uma iniciativa mais rápida, barata e ecológica. A gente começou com três patinetes. Hoje a gente está com 15 e tem a previsão de chegar a 50 até o final do ano. O legal do patinete é que ele te dá autonomia. Então você consegue andar toda a orla com a mesma bateria, a mesma carga. Isso também não gera impacto para o meio ambiente. Muito bem. Então só reforçando, os patinetes elétricos começam a funcionar em Vila Velha a partir do dia 1º de setembro. E o valor ainda não foi definido. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o SBT Brasil e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.